E aí eu voltei de novo para mais um vídeo eu espero que vocês gostem pega essa Guiima tava cortando aqui pimentão e cebola ó uma cebola pequena pequenininha cebola né para não sobrar cebola e botei a metade de um pimentão ó e agora eu vou botar um tomate e vou picar ele aqui para botar no molhinho já lembrando que eu já higienizei o tomate tá eu boto a água boto um pouquinho de água sanitária e higienizo o tomate vou tirar as sementes e vou colocar o meu bico com molho acabei de apagar agora o fogo do feijão que eu já refoguei o fogo do arroz então já tem feijão e arroz pronto agora eu vou começar a fritar o bife vou botar a panela aí é frio para aquecer para fritar as batatas eu já fiz suco tem suco pronto fiz um suquinho de caju né para dar uma variada né e vai ser nosso almoço aí eu vou fritar os bifes aqui para vocês verem né meu almoço nesse domingo é fácil e rápido e depois de tarde eu quero ficar só descansando pega essa silvia e vamos que vamos nesse domingo vai deixando um like para mim nesse vídeo né eu fiz questão de compartilhar mais um vídeo zinho com vocês então ficou assim ó tudo que eu vou lavando olha tudo que vai sujando eu vou lavando por isso minha pia não tá suja que eu não gosto de pia suja tá meninas e meninos minha pia sempre limpa porque aí quando terminar de almoçar não tem muita louça porque eu já fui adiantando tudinho aqui ó tudo adiantando olha tá então eu peguei a panela para fritar o bife para não ficar espirrando gordura peguei eu falei vermelha né mas é um cor de vinho né a panela ó são ótimas essas panelas vou fritar o bife aqui vou fritar aqui aqui ó botei o feijão já tá refogado e o arroz tá na outra então vamos acender aqui o fogo para já ir aquecendo para gente fritar os bife vou ligar a e-fry aqui também para fritar as batatas lembrando que agora é pouca comida porque só eu e o júnior então mesmo assim ainda sobra comida porque eu não sou de comer muito não sou e agora ó fecha a boca amara porque eu tô tô nos exercícios para perder uns pezinho né vocês vê que olha meninas a minha coxa tá tão durinha que o tempo que eu fiquei lá na na cama pega essa aí para vocês que tem dúvida né como o exercício ele é bom o tempo que eu fiquei na cama a minha perna ficou fraca da minha coxa olhava assim falei meu deus por que que tá mole assim desse jeito que eu tava perdendo né muita coisa ali vocês vêem o tempo que eu tô fazendo a fisioterapia que fiz praticamente já acabou a minha fisioterapia né e eu agora tô no exercício de academia correto aqui ó molhinho direitinho cortado então a minha coxa tá durinha igual aqui o braço ó ó carlos torres carlos torres olha você vai me ganhar olha só em ver isso aqui olha meninas e mais tarde eu quero fazer né só que eu boto música né tan 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 aí tá vendo como é que eu faço meu vídeo assim alegre aí tem a vassoura eu uso a vassoura que o diego sempre né faz o exercício assim 20 vezes né pra mexer com isso aí depois vira a mão e traz ele até aqui ó e aí depois 50 agachamento assim ó lá no muro aí eu vai lá embaixo 50 tem que afastar bem aí vai né aí depois vem a parte do coice tipo um coice é pra deixar o glúteo mais durinho aí carlos torres pega essa o meu exercício carlos torres desligar um pouquinho aqui é porque eu perdi muita massa muscular então eu tô né trazendo de volta a massa muscular que tinha metido o pé aí o diego falou você não quer perder peso maritão capricha nos exercícios então o que dá para eu fazer vou fazendo né mas tem outros tipo né que mexe muito né tem aquela vassoura eu vou fazendo assim sem sem virar o corpo pega a vassoura e faz assim o que é isso aqui então isso aqui já tá ficando olha por isso que o carlos torre fica encarnando em mim ó é conta fake carlos torre quiser fazer uma queda de braço e combina no shopping da vida que mara vai mas não vou sozinha não hein não vou sozinha não pra ver se você vai me ganhar da queda de braço né mas é isso meninas e meninos vamos fritar o bife só se for agora fritando o bife do almoço vou ligar a fralha deixa eu pegar um gato aqui meninas e meninos vou botar só um pouquinho só de óleo pronto só um pouquinho de óleo ali na panela botando fogo aqui na panela e e papeando com vocês nesse domingo deixa eu ver o tempo ainda tá o tempo bom né lembrando que o almoço é só para eu e o seu júnior né ó e alcaça lembrando que eu não ligo muito pra carne eu não ligo muito vou botar mais um aqui os bife são grandes vale a pena comprar essa bandejinha vou colocar mais esse aqui sobrou ainda sobrou um inteiro aqui mais os pedaços lembrando que vale muito a pena comprar eu compro no carrefour né as bandejas tem bandeja que vem até 5 bife ah pelo menos você sabe que é bom porque alcatra daqui do açougue eu não gosto não gosto não gosto tá ali agora lá não lá a gente compra é macia né e tem um tem um miolo de alcatra aqui muito macia também é muito mais prático eu compro as bandejas e vou colocando no freezer aí quando eu quero tiro né já tá tudo organizado a mistura compro o bife já assim frango a gente compra aqui no site carne a gente compra carne moída manda moer eu gosto que manda moer duas vezes eu gosto então eu sempre tenha o que a gente vai consumir sempre eu compro filé de linguado é filé de linguado e assim fica três tipos de mistura né a carne moída ainda quanto feita de boi pra fazer assadinho pra fazer sopado que o junho gosta feito de boi eu sempre compro aí agora eu peço pra comprar sempre um filho e meio de coxa porque ele não gosta mas eu como né asa que ele gosta muito de fazer aqui filé de frango e sobrecoxa hidromete então olha graças a deus eu tenho as coisas não fiz então não falta graças a deus né e ele ainda compra aqueles empanadinho né pegar a ver se a batata tá aqui a batata tá lá no outro freezer ainda compra ó esse empanadinho aqui ó e não falta ainda ele ainda compra essa bagaceira aqui ó e as vezes a gente tá numa pressa alguma coisa ele ainda compra essas coisas assim ó pra deixar sempre aqui estrada o pai né as asterola depois ele comprou e a luanda ele vai dar a luanda que a luanda pediu pra comprar pra ela aí eu vou dar a dar a luanda tá aqui deixando o bife bifezinho vou ligar a spray e é isso nesse domingo espero que vocês gostem do vídeo se gostar deixa um like deixa um comentário porque eu estou aqui nesse domingo de calor pra compartilhar com vocês e papiar porque se eu gosto de papiar né prende o cabelo porque não dá meninas não dá pra ficar com esse cabelo assim né com esse calor continua aqui acabei de colocar outro bife que tinha aqui ó vou ter outro bife e outro pedaço né comer a vontade né e já peguei a batata estão escutando o barulho da e-fryer peguei o azeite também ó agora eu tô fritando ali o bife vou colocar o molho de vocês depois eu vou fritar a quantidade da batata né aqui ah é mais praticidade né muito mais prático não vou batar muito não eu não gosto de comer muita batata não é mais um júnior que gosta olha essa quantidade aqui de batata botando aqui nesse freezer dá vontade de ficar com a cara enfiada dentro do freezer da geladeira ó tá fritando aqui vou dar uma mexidinha aqui tá na hora de botar os temperos tomate, leucão, cebola leucão e com molho é a comida mais fácil para o domingo desde você não tem, né? Não tem, agora eu vou pegar a puré aqui que eu já lavei Pra já, né? Aqui E é isso, não é bom a gente fazer uma comida fácil e rápida? Mostrando pra vocês, pra gente terminar o vídeo, olha Tô terminando aqui de fritar o bife, botei todos os bifes pra comer à vontade Feijão, bem saboroso, delicioso O arroz, olha, fumaçando E agora eu vou colocar na e-fry agora a nossa batatinha Gostaram meninas e meninos que eu vim compartilhar mais a minha comidinha Que nós vamos almoçar, eu e o Júnior, o Júnior já subiu pra arrumar a mesa ali, né? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Bora? Vou botar um azeite aqui agora, ó Um azeitinho Até o próximo vídeo, tchau!